Fala galera, beleza? Mais um vídeo de minerador aí pra vocês, tá? Eu achei aqui vi as internet da vida, a Citymine. É assim o inglês? Não sei. Então vamos lá, não fiz o registro ainda, vou gravar o registro com vocês, tá? Vamos começar do zero aqui, porque acho que o melhor vídeo é aquele desde o início, né? Montei inglês por enquanto, vou colocar aqui não traduzir, se tiver a necessidade aí a gente traduz, tá? Então vamos ver, tá carregando o site, ela vai me dar essa tela. Gente, sempre muito cuidado ao investir, teve um vídeo aí que uma pessoa comentou, que investiu 400 dólares num site que eu anunciei aqui, só que eu só fiz o vídeo pra vocês sacarem os 6 centavos que ele paga, não era nada pra investir dinheiro não, se vocês quiserem investir, tem que ter a consciência que pode dar algum problema, tá? O meu problema aqui de falar e digitar o que eu falo, vamos lá. Cuidado, sempre confia bastante, se você quiser investir pesquisa, tá? Não vai pela boca do amigo, não vai, pesquisa muito, tá? Porque é teu dinheiro, mano, é teu suor. Então, aqui a gente tá dando oportunidade de ganhar dinheiro com vários canais, só que a gente não consegue prever quando que esse site vai ser viável, quando não vai ser, né? Se ele pagar pra um, não significa que ele vai pagar pra outro, então investiga, mano. Investiga, é uma garantia que vocês têm, é, a internet hoje, que ela é rica em informações, pode não tá no idioma que vocês entendam, mas o Google, ele tem, ó, traduzir para português, para, dar uma lida, não custa nada. É teu dinheiro, simplesmente é teu dinheiro, tá? Então, vamos lá, fiz o registro na Citymine, rolei aqui embaixo, ó, bônus de registro, olha que legal, 111 GHS, pra minerar o quê? Que eu não sei, vamos clicar na dashboard, e mais 5 por referência, ó, tá? Tá carregando a dashboard aí que eu cliquei, vamos ver o que ele me passa. Vamos rolar um pouco a tela aqui. Ele minera Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Doge, Dólar, e mais o quê? Não sei, só isso daí, tá? Essa é a Dash, pra mostrar o que eu já tenho. Aqui é o botão da mineração. Vamos ver como que a gente inicia, qual plataforma que a gente quer minerar. Vamos rolar pra baixo. E é a coisa simples, é a barrinha de rolagem. Então, vamos ver agora qual que é o melhor pra deixar minerando nessa mineradora, certo? Parece um plenado, mas não é. Porque a gente tem que ir atrás pro que saca mais rápido, né? Porque a gente não sabe o tempo de vida da mineradora. Então, vamos lá no ItDraw, ó. Se você quiser investir, eu vou mostrar a telinha de investimento aí, que é o depósito, mas aí é com vocês, tá? Não tem como ser responsável por isso. Vamos ver aqui, ó, sistema de pagamento. Se eu colocasse Bitcoin aqui, vamos ver se ele aparece. Pagamento mínimo, vamos ver. Pagamento mínimo, ó. Você tem que juntar 0.0015. Que isso aqui é mais ou menos quanto hoje, eu não sei. Se o Bitcoin não caiu, eu não sei. Ele vai no pico, mas depois eu sei que ele desce um pouquinho. É normal. Deixa eu ver, tá carregando aqui. Ah, só pra vocês entenderem, né? Deixa eu ver, tá? Então, choveu, a NET para. A gente paga pra ter um plano de conforto da NET, que só funciona quando ela quer que funcione. É vergonhoso, né? Vergonhoso. Outro dia, quando começou o Corona Virus, ela falou que tinha congestionamento de pessoas na internet. Meu, não me interessa. Se eles vendem plano pra 50 mil pessoas, ele tem que atender 50 mil pessoas. Então, ó. Ele minera saque mínimo, tá? De 211 reais no dinheiro de hoje, que o Bitcoin tá valendo 141 mil, certo? Vamos ver. Litecoin. Não vou ficar procurando o preço de nenhuma, tá? Mas, ó. Você tem que juntar 0.05, que é mais rápido que juntar Bitcoin. B, Bitcoin Cash, né? Que é 0.1. É rápido também. Mas eu prefiro o Doge em todas. Dá uma olhada aqui, ó. 1.000 Doge. 1.000 Doge pra minerar, saca rápido. 1.000 Doge hoje deve dar uns 3, 4 dólares. Então, você já consegue começar a sacar, certo? Investimento. Vamos ver investimento aqui. Saque mínimo, investimento. Se você quiser investir por sua conta e risco, né? Você tem um investimento mínimo do quê? Vamos ver Doge aqui, ó. Tem que ter um mínimo, tá? Seu balanço de Doge é esse? Criar uma carteira? Não. Eu acho que ele nem fala o mínimo, ó. Olha que legal. Pelo menos não tem mínimo. Eu acho que ele aceita qualquer quantia que você estiver colocando. Vou criar um de Bitcoin só pra gente ver aqui, tá? Bom, essa aqui é a cara da Bitcoin, certo? Você só vai o quê? Copiar isso aqui, mandar pra tua carteira e investir um depósito, caso você queira, tá? Realmente não tem nenhum investimento mínimo, tá? Ele fala o quê? Se eu fosse investir em Doge. Ou em Doge não, perdão, gente. Em dólar, né? Eu teria que usar a Payer ou a Perfect Money. Ele pede o mínimo de depósito de um dólar. Então, você pode usar esse um dólar como padrão pra qualquer moeda aqui, tá? Se você decide investir. Tem programa de afiliado. Vamos olhar o programa de afiliado. A chuva tá ficando forte aqui. Eu tô vendo a internet caindo. Então, vai ficar muito pior. Vai ficar muito pior pra mim, né? Eu uso a net. Fujam da net. Fujam de qualquer operador que te passa a perna. Infelizmente é Brasil. Não tem como fugir, né? Então, ó. É... Level de depósito, level 1. Eu não sei o que que é isso que tá crescendo. Eu vou ter que traduzir pra poder ler. Ou eu vou traduzir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para cada depósito de referência, você ganha um nível. Então, quer dizer... Se alguém se inscrever no meu link e depositar, eu vou ganhar mais um nível de GHS. Ó, 10% de GHS. Se alguém depositar do seu nível, você ganhou de GHS. Eu ganho praticamente GHS. Eu acho que nessa situação aqui é infinito o nível que eu posso ganhar de GHS. Eu acho. Porque você vai, em algum momento, tá movendo moeda, te colocando e tirando moeda. Se você tiver ganhando ainda. E vai tá fazendo eu crescer e quem tiver na sua referência vai tá fazendo você crescer. Entendeu? Para cada registro seu, em seu link, você ganha 5 de GHS. Que nem outras mineradoras que eu coloco aí que ainda tá ativa. Dá uma olhada nas playlists aí. Dá uma olhada no listão. O listão tá aí, mano. Ó, airdrop. Aqui, ó. Mineradora, tá vendo? Tem o cálculo do API da Binance, da promoção da Binance. Pra quem ainda tá com aqueles 270 reais aí, não tem o cadastro da Binance. Faz a Binance, galera. Tá aí, link tá na playlist, tem vídeo. Falsete. Acho que eu vou começar a colocar um monte de falsete aqui, tá? Coloquei esse neon aqui. Neon, né? Nil, né? Porque você junta a falsete e joga pra Binance. Ali você, ela tem uma poupança. Tem stake lá. Presta atenção. Junta a falsete aqui e faz stake. Mas vamos voltar pro vídeo. Mineradora é isso. História, lógico, são os fluxos de trabalho que você tem na mineradora, né? Compra, venda, troca de moeda, retirada. Compra, venda não, né? Depósito e retirada, né? Desculpa, mosquê. Ó, último saque e último depósito. Basicona, não tem nem tudo aquilo que eu acabei de falar. E My Orders. O que é My Order? Vamos ver aqui e vamos descobrir juntos, que eu ainda não tenho. Vamos ver. My Orders. My Orders não tá falando. Tá falando, My Orders são os GHS que eu ganho. Deve ser isso aqui, ó. Ganhei em GHS. Tá vendo? E acho que com o passar do tempo, ele vai se preenchendo e eu vou tendo mais informações. Edit Profile. Deixa eu tirar um zoom aqui pra ficar mais visível essa tela. Miniminizar um pouco. Vamos lá. Control-menos aqui, ó. Que é um pouco mais visível pra vocês. Então, username, verificar. Deve ter chego um e-mail. Já vou verificar esse e-mail pra garantir aqui a minha inscrição, tá? Tem que garantir. Confirme seu e-mail entre cutuquem que você recebeu no e-mail. Eu vou pausar aqui e vou pegar tanto essa parte quanto essas aqui e já vou preencher. Pra não estar perdendo tempo e mostrar pra vocês aí, tá? Vamos lá. Então, vamos lá, galera. Esse aqui é o e-mail de confirmação, tá? Vamos lá. Eu esqueci um detalhe. Tá vendo aqui, ó. Esse botão Request. Você tem que clicar nele e ele vai te mandar uma mensagem informando que o e-mail foi enviado. Aí você vem no e-mail, copia essa linha aqui, que o código vai ser diferente pra vocês. Copiou. Vem na CryptoMine aqui. Na CityMine, né? Que é o site. CityMine. E salva. Agora o e-mail tá verificado, viu? Beleza. Vamos só finalizar aqui. Aproveitar que eu já tô gravando. E vamos colocar aqui, ó. Bitcoin. Dá uma olhada. Eu sempre deixo uma tabelinha reservada com as principais carteiras que eu uso, ó. Litecoin. Eu sei que tá salvo, mas é mostrando aí mais uma ideia pra vocês, ó. Faz o e-mail com suas principais carteiras. E vocês não vão ter que ficar abrindo um aplicativo de hora em hora pra poder pegar. Eu só não tenho aquele e-mail ali. Quer ver quando eu fiz esse e-mail? Ó. Quase um ano. 24 de janeiro, tá vendo? Eu só não tinha Metamask nessa época. E ele vai querer carregar a página. Depois eu ponho a Metamask. Porque eu tive que desativar ela. Ó. É o mesmo, ó. Da mulher, ó. Tá vendo, ó. A Pire. Já tá aqui pré-salvo. Tá certinho, sem espaço. E a Perfect Money eu não tenho aqui. Que deve tá em algum e-mail que eu fiz em algum momento. Mas tá aí. Beleza? Essa é a dica. Eu vou salvar aqui, ó. Salvou. Já não tenho mais nada que fazer. A não ser aguardar a mineração. Vamos olhar a Dash aqui. Vamos ver como é que tá a Dash. Só pra vocês verem o processo de mineração aí. Enquanto eu gravei o vídeo. Tá? Vamos lá. Já tô com 0.13. Então, basicamente, ele deve me dar quanto aí? Menos de uma hora. Acho que por hora eu vou ter um. Aqui. Tá aqui em cima, né? Balanço. Deixa eu ver a informação. Stick. Eu tenho que achar uma calculadora que me mostre por dia aqui. Calculator. Calculator. Óbvio. Tá aqui em cima, gente. Desculpa. Vamos ver se ela apresenta pra mim quanto que eu ganho por dia com essa velocidade aqui. Selecione. Vamos ver. Dodge. Aqui ele vai me dar o GHS que eu quero. Então, se eu colocasse mil, por exemplo, calcular. Vamos ver se é isso aqui. Ele nem muda isso aqui. O GHS é um dólar. Vamos ver. Dodge. Cadê o Dodge? Tá aqui, ó. 22 é igual a 0.8. 140 Dodge. Por dia ele tá me dando 22. Certo? Vamos ver se eu consigo alcançar os mil Dodge de saque. Calcular. 3 mil Dodge por dia. Então, eu não preciso isso aqui. Eu preciso de... 2 mil. 20 mil Dodge. Vamos ver. 20 mil Dodge em 2 dias eu saco. Mas eu quero mais. Eu quero por dia. Vamos ver. 3 mil. 30 mil e... Aqui, ó. 30 mil. Ou 33 mil Dodge. Eu já consigo sacar 3 dólares por dia. Deixa eu ver se eu acho aqui quanto custa o dólar o Dodge hoje. Dogecoin hoje. Vamos ver se ele vem fácil. Dogecoin hoje. Cotação do Dogecoin hoje. Eu acho que 200 reais vai dar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. 1.200. 600 reais. Para eu sacar por dia. Vamos ver aqui, ó. 3.3.0. Caramba de script. Caramba de net. 3.3.0. 0.0. 763 reais, né. Vai uns 800 reais. Eu já garanto 3 dólares por dia. Quanto que é 1.000 Dodge aqui, ó. 1.000 Dodge. 23 reais por dia. Certo? Então, se eu pegar, por exemplo, 23, né. Vamos arredondar de novo, vai. 3.3.0.0. 3.3. Ou diz grama. 3. De copiar e colar aqui. 3.3.0.0.0. Aí já tá aqui, ó. Agora bateu. Eu não tô entendendo porque esse script tá bugando. Você nem tá traduzido. 33.000. Vamos lá. Colei. Então, se eu pegar. 7.6.3.0. Dividido por 23. Eu vou demorar um mês e eu vou ter meu lucro de volta. Tá vendo? Em um mês já tem. Aí é com vocês se pensarem em fazer esse depósito, tá. Em um mês já tem o retorno e a partir daí é só lucro. E se seus amigos começarem a depositar em cima da sua referência. Você também vai ter o lucro deles. Então, quer dizer que esse mês aí, esse um mês vai ser bem menor do que isso que tá apresentado nessa calculadora que eu fiz, beleza? Gostou da dica aí? Dá aquele like, se inscreve no canal, ajuda a divulgar, compartilha pros seus amigos. E aquele abraço, gente. Feliz ano novo aí. Falou!